Fala vagabundos, Murilo aqui, trazendo o novo episódio de uma nova série de Fire Sky Vamos começar o joguinho aqui, é a primeira vez que eu estou abrindo esse jogo Pelo que eu pesquisei, é um joguinho de survival, debaixo d'água, não sei Eu acho que tem algumas, algum path para seguir, olha aqui ó, socorro, socorro, socorro Que isso, meu submarino quebrou em pedaços, que isso mano, que coisa louca Nata, Nata, tudo bem aí? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Queita por, pulei, Nata me responda Que, cadê? Estou bem, não se preocupe Madison, cadê por onde que eu tenho que ir mano? Graças a Deus, eu estava tão assustada Eu não vou sobreviver muito tempo sem oxigênio É de, é para ter uma base perto de você, estou mandando as coordenadas, mas qual que é a base? M, é esse aqui que é a base? Será? Caramba mano, o jogo já começa assim, frenando, tipo, vamos seguir Caramba, eu estou sem metros de profundidade, é isso mesmo? Olha ó, base, 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 que que é isso? Ah, olha, eu posso dar tipo 5 impulsos, que merda é essa? Como é que a gente entra aqui? Eu tenho que pular aqui Isso, que isso? Eu estou na base Bom Ah, alguns Ah, eu vou ficar bem Você vai ficar bem? Eu vou ficar melhor, eu acho que eu deveria Procurar a parte da minha nave Para consertar ela Ok, eu vou te mandar um bot Um bot para... Ah, meu Deus Eu não sei Estou muito confuso Mas é isso aí, ela falou que vai me ajudar a mandar uns negócios para mim Caramba, sobe, sobe, sobe nisso Sobe Eu não consigo mais subir Isso O que é isso? Esse aqui é meu inventório Etiosman Arkshop Que loucura Fogo, baúzinho O que que tem nesse baú? Drill Que isso, mano Eu já... Que que é isso? Coisa louca Eu já começo o jogo, já tenho uma base, já? Opa, batatinha O que é que eu faço com essa batata? Ah, eu como Cadê? Como é que eu faço para ver meus status? Será que é só isso aqui, meus status? Ali, ó Aqui tem minha fome aqui, ó Bacana, bacana, bacana Show de bola Vamos ver o que que é esses negócios marcando aqui Será que esses aqui são os pedaços da nave? Vamos ver se é isso mesmo Ah, esses aqui são as partes da nave Então eu tenho que sair nesses negócios Que está brilhando para recuperar a nave A nave não, né? O submarino, carai Nave, eu não estou no espaço Como é que faz para eu ver meu oxigênio? Ah, eu acho que é aquela barra ali embaixo, ali, ó Aquela barra azul ali embaixo, vocês estão vendo? Eu acho que aquilo ali é meu oxigênio Tenho que ficar esperto, então Vou querer Agora outras partes do submarino Que merda é essas daqui, mano? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Isso aqui é tipo um minério Como é que eu pego esse minério? Esse aqui? Sei lá Sei lá Sei lá, sei lá Sei lá Os peixinhos Que bonito, os peixinhos Vem cá, peixinho Mano O mapa aqui é tipo Por sonar, mano Mó legal Gostei, gostei Mas eu estou perdido Para reto Nossa senhora, não acho que é longe pra caramba Eu não sei se meu oxigênio vai dar para ir tão longe assim não, hein Eita, o peixão aqui Caramba, mano Que coisa louca Que coisa louca Olha isso, mano O que é que eu não estou entendendo? Não estou entendendo Opa, o que é aquilo ali? Aquilo é um baú? É um tesouro aquilo ali? É isso mesmo, produção? Olha, isso aqui é um baú, hein Eu acho que é um tesouro mesmo Olha, eu vi ele no meio do mapa, galera O que é que tem aqui? Sede Seed Plant pot E glass wall Show, show, show de bola Eu vou sair pegando esses baúzinhos tudo Caramba, isso é muito fácil, mano Fica tudo marcado no mapa Eu tenho um minuto, um minuto, um minuto, 30 segundos Ah, não Vamos rápido Desce Pega tudo Só pega tudo Iron Energy Sphere Cadê minha casa? Então, onde que é minha casa? Nessa direção aqui mesmo Só seguir reto Ai, meu Deus Tem que chegar lá em menos de um minuto, mano Ai, meu Deus Fica sem ar Posso Cadê? É ali a casa? É esse negócio ali preto ali que é a casa? Eu acho que é O que é isso? Meu Ah Meu nível de oxigênio está muito baixo Está difícil de respirar Vai para a base Os 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 Eu não Eu não consigo Cara, é muito difícil subir nessa Nessa casa Isso Consegui subir Esse aqui Tem umas coisas nesse baú aqui também Vamos ver isso aqui O que é isso aqui Take all Daqui a pouco O que é isso? É É isso aí Aqui em cima só tem esse andar aqui Deixa eu colocar outro pote desse aqui Desse aqui E desse aqui Aí eu posso plantar A batata que eu vou plantar também Tem Eu plantei aqui, ó E agora eu tenho comida Ai, já estou Já estou Já estou fazendo progressos Já Progressos Ai, vamos sair lá de novo, né Para ver Agora eu coletei esse Drill aqui Eu acho que com esse negócio aqui Eu consigo Eu consigo pegar Esse minério aqui Provavelmente é isso Vamos ver se eu consigo Fazer alguma coisa aqui Vamos ver se isso aqui Agora eu consigo tirar esse aqui Vamos ver Opa, consigo Show de bola Gold, gold O que eu faço com isso Com esse gold I don't know I don't know I don't know What do you do I don't know Ha Eu falo inglês Muito bem O que é isso? Dirty Dirty Areia Estou pegando areia Caramba Tem infinito de areia aqui? É tipo isso? É um camadão de areia Eu posso pegar areia infinita aqui Eu quero que pegue a areia Não Deixa Deixa pra lá Não quero Eu quero ir Nos lugares Só que eu já vou voltar Pra base ali Só pra pegar um ar de volta Porque Eu gastei meu ar todo aqui já Vamos, vamos Se eu subir até o Eu não consigo subir até não Porque eu só tenho Cinco pulos Então Eu não devo conseguir subir Eu vou guardar Esses negocinho aqui Esse aqui O que é isso? Extractor Extractor Ah Vamos Use cooker Vamos cozinhar um peixe Vamos ver se eu consigo cozinhar Tá cozinhando? O que tá acontecendo com o peixe? Se eu deixar ele aqui cozinhando Ele vai Ah, eu acho que tem que colocar carvão ali, né? Parece que sim O que é esse extractor aqui? Extractor Eita porra Eu acho que eu fiz merda, galera Eu acho que eu fiz merdinha Caramba, mano Vamos, vamos andar aqui Até o próximo sinal Que é ali Vamos que vamos Vamos que vamos Cadê? Eita porra Essa pedrona aqui Zica Vamos passar por ela Que felizão, né? Deixa eu cavar ela aqui Que eu vou pegar Eu pego Pedra Caraca Be careful The pressure is really A rag down Ah, a pressão é muito grande Aqui abaixo Eu vou Vou esperar Estar preparado Eu espero Estar preparado Não sei Uma coisa desse tipo Ah, então Olha, o máximo de profundidade Que eu posso ser é 180 Eu tenho que ficar de olho ali, ó Será que Vai descer abaixo de 180? Pra chegar no negócio que eu quero? Caramba, vai Com certeza vai Eu aqui já tô no 140 Então O objetivo do jogo É realmente Conseguir pegar todos os Os Como é que chama? As partes da nave E pra isso Eu tenho que fazer upgrades No meu personagem Legal, legal Gostei, gostei Vamos que vamos Nós vamos conseguir sair Desse abismo aqui Que é estar debaixo d'água Vamos ver O que mais a gente consegue Coletar aqui Não sei ao certo O que que Olha Essa pedra aqui Parece ser uma pedra bonita Mas ela só dá rock Rock, rock Eu não quero rock Então Minutos e 30 de ar Tenho que ver Os craftings Desse jogo também Pra ver O que que eu posso fazer Se é alguma coisa Alguma coisa Que eu posso fazer Com coisas básicas Eu acho Que eu usei Aquele negócio ali Erroneamente Aquele Negócio ali Felizmente Eu acho que eu fiz merda Aqui ó Ele pegou umas pedras E uma areia Mas como é que faz Pra eu tirar ele daqui Eu quero tirar ele daqui Eu fiz merda Eu não queria colocar ele Deixa eu pegar com a mão aqui assim Eu não posso remover ele Não Não Merda É Vamos ver O que que eu posso fazer Aqui Isso aqui É um workbench Não é Workshop O que que é isso Isso aqui É esse minério aqui Iron Equipment workshop Weapon Vamos fazer um Equipment workshop Eu quero fazer só um Aqui O que que é isso Vou colocar ele aqui Vamos ver O que que é isso Aqui Isso O que que é isso Ah Eu posso construir Esse negocinho aqui Pressure resistance Aqui ó Que já aumenta A distância Que eu vou descer O que que eu uso Eu uso 15 iron E um ouro É isso aqui Que eu quero Já vou Colo pegar Isso aí Show de bola Já começamos Muito bem O episódio aqui Galera E eu já vou Terminando ele por aqui Espero que você tenha gostado Não esquece de deixar o seu like Para ajudar No prosseguimento Dessa nova série E até a próxima Falou